Então, meu nome é Elton, tenho 19 anos, sou faixa roxa de Karatê, pratico Karatê em média 8 anos, família é Karateca, todo mundo, e dentro disso Karatê me trouxe muitos benefícios, como o condicionamento físico, dá muita estrutura pra gente também, é um esporte que desestressa, que além do mais a gente compete também, é muito bom no nosso desenvolvimento e educação.